Galaxy S23 FE, será que vai rolar alguma promoção interessante desse smartphone nessa Black Friday? Antes de falar sobre isso, peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você tem interesse no Galaxy S23 FE, deixarei o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vejo que tem muitas pessoas interessadas no Galaxy S23 FE, pois não estão sabendo que existem opções melhores que esse smartphone. O Galaxy S23 FE é um excelente smartphone, vai tirar boas fotos, vai gravar vídeo com ótima qualidade e também terá desempenho para qualquer tipo de atividade. Mas para a proposta desse smartphone, esse preço ainda está longe do ideal. Esse preço vai cair ainda mais e será muito interessante o Galaxy S23 FE por 2.500 na versão 256 GB e 2.100 ou 2.200 para a versão com 128 GB. Isso vai acontecer brevemente com o passar das semanas. Mas a verdade é que hoje ele não vale nenhum esforço financeiro. Ele é um smartphone recém-lançado. Isso significa que a tendência é desse preço atual cair ainda mais com o passar do tempo. Mesmo que tenha uma promoção dele hoje, que ele saia por 2.800 reais, ainda assim não compensaria a compra. Pois ele terá o mesmo caminho do Galaxy S20 FE e do Galaxy S21 FE. E ele ficará por 2.300 e 2.100 reais brevemente. Diferentemente do Galaxy S23, que esse é um verdadeiro top de linha e está custando 2.999 reais. Esse smartphone não vai cair tanto de preço. Se for olhar para o Galaxy S22, que foi lançado no início de 2022 e hoje está custando 2.600 reais à vista e 2.900 reais parcelado, quero dizer que quase dois anos depois do seu lançamento, o Galaxy S22 está custando 2.600 reais à vista, diferentemente do que vai acontecer com o S23 FE brevemente. Eu já falei isso em outro vídeo e o preço está se mantendo. O Galaxy S23, que é um verdadeiro top de linha, está custando 2.999 reais na mesma fase de preço do Galaxy S23 FE. Já falei em outro vídeo também que a minha primeira opção seria o Galaxy S23, por tudo que esse smartphone entrega. Desempenho, qualidade de construção, tempo de atualização e principalmente a qualidade incrível do seu conjunto de câmeras. E a minha segunda opção seria o Galaxy S23 FE, por ser um smartphone recém-lançado, ter um novo design, bom conjunto de câmeras e ter o mesmo tempo de atualização do Galaxy S23. Mas lado a lado, o Galaxy S23 é muito melhor em tudo se for comparado com o Galaxy S23 FE. Eu falo isso hoje porque os dois estão com o mesmo preço, custando 3.000 reais. Não faça escolha errada, escolha o Galaxy S23. Essa é a minha opinião final sobre o Galaxy S23 e S23 FE. O S23 está com o melhor preço, já o Galaxy S23 FE, a tendência vai ser cair com o passar do tempo, e ele repetirá o mesmo preço do S20 FE e do S21 FE, custando 2.100 reais, 2.200 reais, daqui a um, dois meses. Então qualquer preço hoje, de 2.800 e 2.700 reais, esse preço ficará muito mais interessante com o passar do tempo. Como falei no início do vídeo, se você tem interesse nesses aparelhos, deixarei o link aqui na descrição desse vídeo. Comprando qualquer coisa no links, você estará ajudando diretamente o canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, Ian. Fui. 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 Obrigado.